Se liga rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mano, comprando mais uma geladeira, brincadeira, como que eu vou comprar uma geladeira se não cabe mais? Pois é rapaziada, 99% da geladeira que tem ali, não é 100 porque eu não conhecia vocês antes na época, né? Mas 99% dos equipamentos que a gente tem ali, é lá da Vitoriã, e eu só consegui comprar porque eu comprei parcelado por semana, isso é muito bom, né? Sim, com certeza. A minha possibilidade. Por semana você, com o próprio giro ali da tua loja, você consegue pagar as parcelas, né? Exatamente. Então é uma pequena entrada, o resto é parcela por semana, Curitiba, Gil, Metropolitano, entrega aqui, é de graça, lembrando vocês sempre aí. É, entrega grátis? Entrega grátis. Pois é, boa, hein? Eu vou precisar de alguma coisa pra padaria, restaurante, mercado, casa de assado, é lá que a gente tem. E lá tem tudo, expositora, cervejeira, visa cooler. Tem de tudo, a parte de cozinha industrial, a parte de inox, estamos fazendo projetos sob medida também, você tem que precisar montar a tua cozinha de inox, completa, a gente montamos lá. Ah, isso é bom. E os espetinhos lá, como é que tá saindo? A churrasqueira e o espetinho, fazemos sob medida também lá, você que segue o Kawaiite, segue o Bonacoste lá, deve ter visto lá já. Churrasqueira total inox, pé de inox, greira total inox, fazemos sob medida também pra você. Mas vem cá, sai quanto uma churrasqueira dessa? Na base? A churrasqueira e o espetinho, a mais vendida lá, é a que se faz um sujeito com duas dele, caba de madeira, saindo 690 reais. Isso parcelado do cartão é até 10 vezes. Hum, e dá parcelado por semana também? Dá parcelado por semana também. Você tá, daí? Por semana aí vai ficar 10, semana é de 69. Nossa. E cara, eu tava falando com a Piazada aí, eles falaram que o espetinho tá agregando tanto valor na distribuidora. O cara falou, vende demais, ele falou, mano, só hoje, o cara abriu lá, sei lá, acho que umas 5 horas da tarde. Sim. Eram umas 11 horas da noite, ele falou, já faturei 150 reais de lucro, só lucro com o espetinho. Só com o espetinho. Aí fala que o pessoal vem com o espetinho, depois pega uma cerveja na distribuidora ali, já toma o retirante. Aham, isso é verdade. Tem uma água, um suco ali. Já faz uns papizinhos, uma mesinha. Vou pegar outra, uma coisa vai chamando outra, principalmente para o pessoal que tem distribuidora em rodovia, a venda principal. Sim, pessoal, para. Eu sou um desses, cara, que eu paro, eu não como menos que 5 espetinhos. Ah, cara, é bom. Lógico. Ou seja, né, tipo, segmentando mais ainda, né? Igual eu aqui, ó. Aqui a loja é uma distribuidora de bebidas, mas tem parte de mercearia, tem gás, tem tudo que vocês imaginarem, eu vendo aí, tá? Então é isso, rapaziada. Fica a dica. Pode comprar seu equipamento tranquilo, beleza. Parcelado por semana, mano. Eu comprei por semana vários equipamentos, eu vou falar para vocês que é uma boa ideia. Sabe por quê? Ao invés de você pegar o dinheiro à vista e ir lá e comprar o equipamento, paga por semana, pega o dinheiro, compra a mercadoria. Repõe a mercadoria e paga a mercadoria. Exatamente, porque a mercadoria, mano, ela te retorna aí uns 25, 30% brincando. Qual o investimento que te dá 30%? Isso instantâneo assim? Não tem, mano. Então compensa muito, 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 muito. Qual que é o nome da loja? Vitoria Ferroços. Aí, ó, coisa boa. Telefone? 3-3-4-8-17-31. WhatsApp lá, você pode chamar o WhatsApp do Costela. WhatsApp do vendedor aí? 9-1-1-1-4-0-8, pode chamar lá que estamos às horas. Se demorar um pouquinho para responder, que eu sou meio gago, mas vai embora. Demorou um pouquinho, eu respondo lá. Você chama também no 9-8-8-8-4-5-7-7-4. Sei mesmo. Se demorar um pouquinho, às vezes a demanda é grande. É, coisa boa. Mas a gente sempre responde. No mesmo dia, no outro dia, tá respondido. Não, mas esse mesmo, rapaziada. Instagram? Instagram, Vitoria Refigerações. E Costelinha? Costelinha TXG, é o primeiro que aparecer. E Vitor Mazaya. Vitor Mazaya. Então esse aí, rapaziada, ficando por aqui. Mano, obrigado por visitar vocês aí. Tamo junto. Vamos pra cima. E é isso, mano. Tá começando? Tem um dinheirinho? Não invista tudo em equipamento pagando à vista. Eu sempre falo pra vocês, mano. Prioridade é produto. Prioridade é produto. Porque o produto, ele vai voltar. Pessoal, você que às vezes tem uma parceria de um cara que tem distribuidora, você que tá querendo, às vezes, investir o negócio de espetinho, mas você não tem distribuidora, chega no cara da distribuidora e troca uma ideia. Fala, cara... Exatamente. Deixa eu usar teu ponto, porque às vezes você vai agregar a coisa pro cara. Sim. E os dois vão crescer. Exatamente. A ideia é sair, cara. Isso é muito, muito bom. Eu super recomendo. Eu não tenho aqui por conta de mão de obra, toda demanda. E eu tenho outras coisas pra cuidar, né? Mas com certeza, se alguém chegar e falar, me dá um espacinho aqui no cantinho pra eu trabalhar. Exatamente. E agregar muito. Porque o pessoal pega a beira aqui, come ali, e come mais e pega mais beira, e o pau tora, e esse aí mesmo, negócio a vender. Fechou, rapaziada? Puxou, tem isso mesmo. Vamos pra cima? Você tá doido. Vamos aproveitar o sol. É, manda um abraço lá. Manda um abraço pro rei rocar. Salve, rapaziada. Se liga. Vai, vai. Tchau, tchau.